Edificação, pelo espírito de Albino Teixeira, na psicografia de Francisco Cândido Chabé. Tudo o que é útil e tudo o que é nobre na Terra exige preparação. Caso alguma se ergue, sem que elemento a elemento se ajuste na concretização do plano estabelecido. Campo cultivado reclama operações sistemáticas de limpeza, adubação, amparo e plantio. Roupa, que veste, passou por múltiplas fases de tratabário, desde a produção do fio singelo. O pão mais simples não aparece fora dos arranjos indispensáveis. O livro, para surgir, transmitido informações e conhecimentos, voga a gestação mental e esforço de composição letra a letra. É a sinfonia, que aprimora as fontes de inspiração. Requisita combinações e estudos diversos, para que os sons se harmonizem nota por nota. Certifiquemos-nos de que as probabilidades da mensagem sem fio vibravam na Terra, antes de Marconi. A gravitação era a realidade, antes de Newton. Todos os ingredientes, destinados ao progresso e à civilização, ao aperfeiçoamento e à proteção da vida física, jazem potencialmente nos reservatórios da natureza. O homem, porém, apenas desfruta daquilo que ele próprio analisou e construiu, assim também no terreno do Espírito. Todos os recursos necessários à educação e à sublimação da individualidade, à criação intelectual e à revelação do plano extrasensorial, são contidos em possibilidades virtuais na esfera do pensamento. Ninguém espera milagres depois da morte. Na Terra, ou além da Terra, cada pessoa somente dispõe, em si e fora de si, da cultura e do merecimento que edificou. Albino Teixeira, no Caminho Espírita. Albino Teixeira, no Caminho Espírita.